Olha só, eu vi uma notícia interessante aqui, livros devem ter classificação indicativa e alerta de gatilho. O que isso significa e por que isso é importante pra você, sobrevivencialista? Vamos conversar um pouquinho sobre acúmulo de conhecimento de forma segura no vídeo de hoje. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bom estar com você aqui em mais um vídeo do canal, já que nós vamos falar de conhecimento, nada mais justo do que falar pra você que o vídeo de hoje é trazido pela Surfshark. Se você não sabe, a Surfshark é uma VPN, é uma ferramenta que permite que você consiga mudar o seu local de conexão pra que você consiga acessar todos os conteúdos de quaisquer países sem limitações de fronteiras. Mais do que isso, ao utilizar um VPN você se torna anônimo, você fica com as suas informações criptografadas e as pessoas não conseguem rastrear os seus dados, o que acaba te deixando muito mais protegido em um mundo digital cada vez mais complicado. O sistema da Surfshark funciona tanto para o desktop como também para o celular, e com apenas alguns cliques você já se conecta e consegue mudar o seu local de origem de conexão com muita facilidade. Então se você quiser conhecer mais sobre esse sistema, fique à vontade pra conferir o site da Surfshark, que está aqui embaixo, e se você entrar ali naquele site, não se esqueça de usar o nosso código que está aqui na tela pra você, pra se você fechar o seu pacote ali da Surfshark, você ganha 4 meses extras, tá? E devo lembrá-lo, que se você comprou o serviço e não está gostando, em até 30 dias eles devolvem seu dinheiro. Ou seja, é uma forma muito legal de mostrar pra você que o sistema é bom e de que você não vai se arrepender. Pois bem, vamos mergulhar um pouco nesse tema e a gente tem que partir de algumas premissas importantes aqui. Olha só, você está acostumado a hoje acessar o Google e conseguir o conhecimento que você quiser, certo? Hoje você vai lá, pesquisa o que você precisa, vai no chat GPT, vai nas mídias sociais e você encontra o que você quer com muita facilidade. Mas se você talvez seja de décadas passadas, como por exemplo eu que peguei um bom período da minha vida sem internet, antes não era tão simples assim. Se você queria aprender um conhecimento específico, você tinha que procurar numa enciclopédia, tinha que dar sorte de encontrar uma fita VHS com um documentário sobre aquele tema. O conhecimento era muito pouco acessível naquele tempo. E desde que a internet veio, isso ficou muito mais fácil, né cara? Você vai rapidão e você se acostuma com essa praticidade, com essa conveniência. Só que esse acesso ao conhecimento é quase que ilusório e potencialmente perigoso. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra você é o seguinte. O que eu tenho percebido é que há uma tendência do conhecimento disponível na internet, em sua grande parte, ficar sempre na superfície do conteúdo. Eu não sei se você já percebeu, mas o que mais tem por aí é gente falando do resumo, do resumo, do resumo. Ou seja, é um cara fazendo um vídeo de opinião em cima da opinião de outra pessoa, da opinião de outra pessoa, para então o conteúdo de origem. Ou seja, a tendência do mundo da internet hoje, por conta da própria competitividade por público e por cliques, é que o conteúdo raiz, ele seja soterrado por uma série de reinterpretações que vão ficando cada vez mais superficiais, como um telefone sem fio. E eu não sei se você percebeu, mas nos últimos tempos a internet tem passado por algumas alterações, onde hoje, se você procurar alguma coisa no Google, provavelmente você vai receber mais links patrocinados do que necessariamente o conteúdo que você está procurando. O resultado disso é que nós temos uma quantidade enorme de pessoas sofrendo do efeito Dunning-Kruger, que é a sensação de que você sabe de algo, quando na verdade você não sabe. É aquela velha história, só porque você viu um vídeo ensinando um life hack de como acender uma fogueira, você não sabe acender uma fogueira, você não tem aquela habilidade, você viu alguém fazendo. Então, o que nós temos hoje na internet é uma grande quantidade de especialistas por metro quadrado. E, para o público geral, tanto faz. Mas você, como um preparador, não pode se dar ao luxo de ficar flutuando na fantasia do saber. Você precisa saber e saber com profundidade. Não só a superficialidade é um problema, como o segundo ponto que eu quero trazer aqui pra você hoje é o seguinte, meu amigo. Nós estamos em um momento que é um pouco estranho, em termos de discurso e liberdade de discurso na internet. Entenda da seguinte forma, ao longo da história, sempre que um governo quer ganhar poder, sempre que há uma intenção de controlar e ficar mais rico e mais poderoso, à medida que a necessidade de poder cresce, o cerceamento à informação também cresce. Observe todos os regimes ditatoriais do planeta, observe a história de várias civilizações que existiram. Sempre que um governo quer ganhar mais poder, ele diminui o acesso ao conhecimento disponível para a população. Isso por quê? Porque, óbvio, uma população que tem acesso a tudo o tempo todo, pensa com maior clareza e não vai se sujeitar às medidas ditatoriais de um potencial imperador do mal. Isso significa que nós temos que entender que nos últimos tempos estamos vendo um movimento a nível global dos estados percebendo que talvez a internet esteja, entre aspas, fora do controle, ou seja, do controle deles. Logo, haverá nos próximos anos uma tentativa, ou ao menos até mesmo uma ação direta, pra que os estados comecem a fechar essa cerca, pra que os nossos compatriotas não tenham acesso tão desmedido e descontrolado ao que eles quiserem. O que isso representa pra você, preparador? Bom, o primeiro passo a entender é que o conhecimento hoje disponível na internet, apesar de global e tecnicamente infinito, ele é bastante frágil e vulnerável. Basta cortar a sua conexão com a internet, basta bloquear x ou y empresa no Brasil, e você, então, perde acesso àquele mar de conhecimento. Então, nós temos que pensar de maneira preventiva. E a pergunta é, tirando a sua conexão com a internet, que conhecimento você tem disponível na sua casa hoje? Talvez você diga assim, ah, Júlio, eu tenho uns PDFs salvos. Ok, se o seu HD queima, ou você não tem energia elétrica, vamos pensar no cenário mais extremo, qual é o conhecimento que você tem hoje disponível pra você? Eu imagino que 99% vai falar, vixe, Júlio, eu não tenho nada. Isso nos remete ao vídeo que nós falamos recentemente, sobre você ter a sua vida financeira no seu celular, os seus documentos lá no seu celular. Se você viu esse vídeo, esse vídeo agora, ele é parecido, porque o meu convite aqui hoje pode soar meio estranho, mas vamos lá. Meu amigo, talvez esteja na hora de você pensar numa construção da sua própria biblioteca sobrevivencialista. Isso não significa PDFs em um computador, isso não significa um pendrive com arquivos, isso não significa você ter DVDs gravados. DVDs têm uma vida média de 20 a 30 anos, é bastante? Depende, depende da condição do uso, do quanto você os utiliza. Então, o que nos resta se você quer guardar conhecimento por longo prazo, pra que ele esteja sempre disponível pra você, enquanto você ainda tem acesso direto a eles? Livros e talvez até vinis. Ou seja, talvez seja o momento de você considerar a possibilidade de que vale a pena começar a comprar alguns livros pra você ter na sua casa. E não pense em livros apenas de história, talvez livros instrucionais. Esses livros instrucionais, desde, por exemplo, como você utilizar plantas alimentícias não convencionais, ou o Arquiteto Descalso, que é um livro super interessante, esses livros que vão trazer conhecimento base pra você, talvez não estejam disponíveis por muito tempo. Se você voltar algumas décadas no passado, era muito comum você encontrar manuais de livros, por exemplo, de ervas medicinais, de medicina alternativa. Hoje, isso só se encontra no Sebo, né? Nas lojas de livros usados. E olhe lá! Ou seja, o conhecimento verdadeiramente funcional está lentamente se apagando. E eu não preciso nem citar que, obviamente, livros são um grande inimigo, novamente, de governos totalitários. Por quê? Porque os livros ensinam demais. Não é à toa que na história nós temos uma longa data aí de revisões e edições de obras que foram consideradas subversivas. Livros como o próprio 1984, do George Orwell, já foram proibidos, tiveram capítulos inteiros removidos para se adequar à propaganda e à agenda de governos específicos. Então, olha que interessante. Hoje, uma instituição de notícias mal intencionada pode entrar lá no seu próprio site e alterar uma notícia de 2015, 2019. Ou seja, na internet é possível alterar o passado, mudar os fatos, revisar, reeditar aquele conteúdo. Um livro, meu amigo, na hora que você está com o seu livro na mão, enquanto ele está com você na sua mão, ninguém nunca vai ser capaz de alterá-lo. Uma página impressa, colocada em um livro, não tem como ser alterada. Talvez agora você diga assim, ah, Júlio, para, você está viajando. Aí já é muito chapéu de alumínio. Cara, o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, já falou, no Brasil, até o passado é incerto. Veja que não é o Júlio falando. Foi um cara que foi ministro da Fazenda. Ele disse isso porque, provavelmente, nós temos indícios aí. Lá em 1984, a gente tinha o Ministério da Verdade, vai saber se não temos algo parecido no Brasil e não sabemos. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer é garantir o acesso ao conhecimento. Se a gente partir para um nível ainda mais sério, onde talvez no futuro nós tenhamos uma quebra drástica da sociedade como conhecemos, como é que você vai educar seus filhos? Veja que é estimado que, em média, levam-se três gerações para obliterar o conhecimento. Ou seja, você sabe. E aí, com o que você sabe, você passa para o seu filho. Seu filho vai pegar uns 70% do que você sabe, ou menos, dependendo da sua didática. E o filho do seu filho já vai saber 20% do que você sabia. E o filho do filho do seu filho já não sabe mais nada. Então, em quatro gerações, poderíamos muito bem voltar a ser homens das cavernas. O que evita isso? Conhecimento acumulado. Então, não fique vulnerável aos conteúdos online. Hoje, os sites de notícias nem sempre se interessam em trazer a notícia verdadeira e aprofundada. Eles querem ser os mais rápidos para ganhar mais cliques e logo possuírem mais retorno de seus patrocinadores. Cuidado. Talvez seja o momento de você considerar a possibilidade de montar a sua própria literatura sobrevivencialista na sua casa, como eu tenho feito. Eu tenho comprado uma boa quantia de obras que eu já li e que eu pretendo ler para deixar guardadinho ali. Porque você pode arrancar o cabo da tomada e nunca mais ligar. Mas eu tenho um acúmulo enorme de ideias, de pensadores, de filosofias gigantescas que mudaram a humanidade no alcance dos meus braços. Pois bem, eu espero que essa reflexão tenha trazido uma perspectiva interessante para você. Me fala se você... Eu gostaria de saber. Você tem quantos livros em casa? Você tem essa preocupação de construir uma mídia física que é inalterável? Gostaria de saber a sua percepção sobre o assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.